Fala galera, eu fui Mês Coutinho, aqui fala o Letro, dessa vez pra um vídeo pra vocês, muito divertido, de Dragon Block Super. Essa série aqui, está no segundo episódio, então já vai deixando aí o seu beijo no like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante. Eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então só você ir lá e me seguir e voltar aqui pro vídeo, ou você vai depois, porque vai estar na descrição do vídeo também, gente. E, olha só, hoje estamos aqui de novo com o meu querido amigo... querido não, né? Amigo! Tiff, oi! Ah, não é querido? Beleza, então, morre aí, então. Não, querido não é, não é assim, só... Ô, você vai bater o papo, para, Tiff, para, calma, Tiff, calmo. Eu sou querido ou não? Não, você é mais querido de 12, Tiff, calma. Ah, tá, acho bom mesmo. Tiff, não é querido, pronto, para aí mesmo, vou embora, tchau, Tiff. Tô brincando, Tiff, você é querido, não sei, Tiff, calma, calma. Acho bom, acho bom. Não precisa ficar bravo assim, Tiff, mas é o seguinte, Tiff, olha só, você tá percebendo? Tipo assim, a gente tá forte, né? Forte a gente tá, mas a gente não tá tão poderoso assim, né? Por isso, para a gente começar a fazer as missões, para a gente atacar o Hadid, para a gente começar nossas missões e tal, para a gente ficar bem poderoso, a gente tem que começar um treinamento bruto, a gente tem que se virar forte, tem que ficar musculoso e poderoso. E tem várias pessoas nos comentários, Tiff, que deram várias dicas para nós, muito legais, para a gente fazer. Hum, vamos. Ó, primeiramente, eles falaram para a gente fazer o seguinte, né? Para a gente descarregar nosso Ki, e aí a gente deixa em 5 ou em 10, né? A maioria das pessoas falou 5 ou 10, não tenho certeza qual que é o melhor, né? Mas eu vou deixar em 10. E também falaram para a gente fazer o seguinte, quando a gente, por acaso, estiver em uma batalha, a gente usa o nosso maior Ki carregado, entendeu? E aí a gente vai ficar o mais forte possível, que isso também é muito legal. E também eles falaram o seguinte, Tiff, ó. Para você que está atacando, tem um jeito, tipo, de nós dois ganhar TP, que no caso é o seguinte, Tiff, aperta o botão direito, fica assim, ó. Desculpa. Se eu, por acaso, eu bater em você desse jeito, você também ganha TP, eles falaram. Sério? Deixa eu ver, calma, 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 calma. Deixa eu ver o que eu estou. Vai, você está com cuidado. Vai, bate aí. Vai. Eu vou bater um pouco, vou bater um pouco. Deixa eu ver. Então, continua com... Tá. Eu acho que ele deve... Continua mesmo. Deve ganhar pouco, eu acho, não sei. Mas teve um pessoal que falou para mim que ganha, né? Não sei se ganha. Exatamente. Não acredito. Não, é, pode ser que a pessoa estava enganada, né? Não tenho certeza também, mas, né, com o tempo a gente vai vendo esse negócio. Inclusive, eu e o Tiff, deu uma treinada por aqui, a gente ficou um pouquinho aqui, testando o nível 5 aqui, o 5 e o 10, os dois é bom, entendeu? E, olha só, temos aqui 55 de TP. Não é muito, não é muito, tá ligado? Mas dá para fazer alguma coisa já, né, Tiff? Óbvio. Dá para fazer... Dá para a gente dar uma brincadeira. Dá para fazer uma brincadeira aí, conseguir alguma coisa. Inclusive, Tiff, o melhor lugar para a gente treinar é uma sala que tem ali em cima, Tiff. Você quebrou minha nuvem, Tiff. Ah, não, desculpa. Não, 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 não desculpa você, Tiff. Você quebrou a minha nuvem. Inclusive, a gente podia dar um nome para a nuvem, né? Ia ser legal, porque, tipo, tá ligado? Eu não sei... Roberta. Roberta? Tá tudo bem. O nome da sua nuvem vai ser Roberta. Minha nuvem vai ser... Ah, ela tem que ser menina? Deixa eu ver, deixa eu ver. É, deve ser menina. Não sei, sei, você que sabe. Ela tem cara de menina. Ela vai ser carlita. Ela tem cara de menina. Uma nuvem tem cara. Ô, o que você está falando da minha nuvem? Você está falando mal da minha nuvem, Tiff? Tá louco? Tá louco? Tá louco? Não fala mal da minha nuvem, não, porque... Uma nuvem tem cara, entendi. Eu estou indo lá no carim primeiro para pegar outra semente, tá ligado? Eu vou começar a juntar essa semente. Opa. Ai, caramba! Eu caí! Aí, ó. Se for no carim, caiu. Que piada horrível, Tiff. Eu fui no carim, foi para mim cair. Entendi. Faz sentido. É? Eu vou subir aqui, ó. Vou ter que pegar outra nuvem. É, então. Por isso que... Qual o nome que eu tinha dado para mim? Para mim, eu não tinha dado o nome, né? Não sei, amigo. Eu sei que deu, né? Não. Carlita. Então... É. É. Droga, hein? A Carlita já se foi, Tiff. Sério? Vai em paz, Carlita. Vai em paz! Porque eu bati ela. Ah, não! Ela está aqui em cima! Oi, Carlita! De boa! A Carlita já está comigo de novo. A Carlita é uma companheira. Eu nunca pensei em deixá-la de fora, né? Entendi. Nunca pensou, né? O Tiff que falou para me levar embora, tá ligado? O Tiff que falou, Carlita. Fala com ele, porque ele é maluco. Esse cara é maluco, ele é doido. Maluco, né, Gabi? Esse cara é doido, ele é maligre, esse cara aí. Calma aí, eu estou tentando... Eu não consigo colocar a nuvem no chão. Calma aí. É contra? Não, não. Eu não consigo colocar ela no chão. Calma aí. Eu acho que é porque eu estou na zona do carinho, eu acho. Ah, sim, aqui. Você não pode colocar, né, amigo? Ah, pronto. Agora foi. Pera aí. Vai, sobe. Sobe. Nossa, é muito difícil, porque ela não... Tem que virar a nuvem, tem que fazer drift. Nossa, é que nem dirigir um carro mesmo. Deveria ter carteira de motorista para a nuvem vir aqui. Porque eu sou... Você ia reprovar. Eu seria barbeiro lá no caso, né? O pessoal está no trânsito, ó. Nuvem barbeira! Você é barbeiro! É bem sua cara, meu irmão. É verdade. Cortar os cabelos, né? Sabia que se você for mal, tipo assim, você fizer alguma coisa maligna aqui, você, além de você ficar com o que mal, você... A nuvem que você pega, ela tem que ser maligna. Sério? Ah, vira uma nuvem negra, não é? Exatamente, uma nuvem roxa, assim, tudo maligna. Ah, não, maligna. Acho que não é roxa, não. Acho que é preta mesmo. E é toda maligna, tudo do mal, entendeu, Tiff? É coisa complicada esse negócio. Quero uma nuvem dessa. Ah, o Tiff é que essa é do mal, agora que eu lembrei. É verdade. Olha só, Tiff. Ó, dá... Botou direito nele aí. No camisama. Sabe o que é o camisama, Tiff? Sei, esse carinha aí, ó. Não, 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 não. O que que ele é? Não, é um carinha verde. Não, não, não. Você não sabe o que que o camisama é, Tiff? Não. É um personagem do Dragon Ball. Ele é o deus da terra, Tiff. Ah, sempre soube. É, óbvio. Vai ali no... Ask for eight ali. Já clicou? Ah. Tá, e olha só. Agora você coloca... Deixa eu pensar... Eu vou colocar dois aqui. Coloca o número que você quiser, Tiff. Vou colocar cinco, também, só de raiva. É, cinco é poderoso, também. E aí, eu vou... Ó, esse negócio aqui, Tiff, é meio que um peso pra gente treinar, entendeu? É uma ajuda. Olha só. Aí você clica Ctrl E. Clica Ctrl E. Eita, pera. Clica Ctrl E. Calma. Ctrl E. Aham. Aí você coloca ali. Colocou? Vou, vou. Não, não, não. Calma, meu... Calma. Ah, pera. Ctrl E. Ah, foi. Tá, agora deixa eu ver. Ué, não tá na sua... Ah, agora tá. Ah, olha só, Tiff, você ficou... Ficou bem feio. Nossa, eu fiquei igual a você, pesadão, mano. Não gostei, não gostei disso. Mas, eu não sei se você vai conseguir treinar na sala do tempo assim. Mas eu te... Volta aqui, volta aqui que a gente tem que falar mais com ele ainda, meu amigo. Olha só. Ó, ó. Você não clica em nada que eu não vou te falar, tá? Porque senão ele vai, é... Meio que voltar a sua vida a tudo. Tá, vai no Lear Skill, tá vendo? Ali, ó, terceira opção. Vai Lear Skill. Tô vendo. E... Ai, meu Deus, eu não posso comprar. Eu queria comprar Potential Lock. O que que é Potential Lock? Potential Lock é meio que pra destravar os poderes, tá ligado? Essas coisas, mas... Pelo visto, a gente não pode fazer isso ainda. Ah, moleque, 65. Você pode? Não, só tem 63. Droga, eu queria conseguir, então a gente vai ter que... Até lá conseguir, Tiff. Vem cá, vem comigo. Vamos lá, a gente vai ter que... Let's bora, let's bora. Só deixa eu ver o negócio aqui, calma aí. Tiff, eu encontrei os meus ídolos. Para, 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 para. Acabei de encontrar o Vegeta ali, o Vegeta ali, ó. Ah, meu primo. Como assim, seu primo? Ah, meu, tu sabia não? O Vegeta é seu primo? Tiff, Vegeta. Óbvio. Tiff, Vegeta. É, tudo bem, então. E aí, o Vegeta? Ele tá olhando pra mim aqui, ó. Ele tá olhando pra você, ele conhece você. Nossa, você é bem baixo do quadrado dele. Não, óbvio que ele é mais velho, né? Não, ele é, é verdade. Aqui, ó. Ele é um cara respeitoso, eu tô vendo ele aqui. O que ele ensina? Só pra falar com ele, vai o Vegeta. Pode falar, eu deixo. Você, calma, calma, calma. Que primo é esse que dá o... Tipo assim, ó, você pode falar. Realmente aí você pode falar, agora você não pode. Ah, não, eu que mando. Eu sou o menor, mas eu que mando nele. Ah, entendi. Ó, as técnicas que ele ensina é... Big Bang Attack. Ele pode ser na Key Blast. Ele pode ser na Final Flash, que é um ataque muito legal dele. Ele ensina Gaelic Gun e ele ensina Power Ball. Tá, esse daqui não é muito bom. E Lear Skill, ele pode ser na Dash, Potential Lock e Endurance. Um ataque pra deixar a gente resistente. Deixar e dar Dash e o Potential Lock que eu quero tanto, né? Tiff, cadê você? Tá aqui, amigo. Ah, tá. Eu achei que você tinha entrado na sala do tempo já. Não, ainda não. Tá, então vamos pra lá, Tiff. Então, só deixa esses caras aí e vamos meter o pé pra cá. É que você pegou um peso menor, né? Eu peguei um peso menor, mas só que você vai ver uma coisa, Tiff. O quê? Ai, meu Deus. Eu acho que não vai nem adiantar a gente ter peso ou não aqui. Vou te mostrar por quê. Entra aqui. Entra aqui, Tiff. Você vai ver aqui, ó. Você vai sentir como se estivesse na minha pele. Literalmente. Tô vendo mesmo. Olha isso. Você tá aqui já? Eu não tô vendo você aqui. Tô do seu lado, meu. Meu Deus. Eu não tô vendo você. Não? Não, Tiff. Que habilidade... Eu posso te bater... Viu, por que a gente é tão lerdo assim? É porque aqui, o peso é vezes 10. Hum. Sabia que... Ah, agora eu tô vendo você. Mas sabia que o tempo não passa aqui? Isso é uma coisa que quase ninguém sabe. Fério? Aham. É, né, que é a arena do tempo. É negócio do tempo, né? Meio que sala do tempo. Não é que aqui, na verdade, não passa, assim, exatamente, né? Ele passa muito devagar. Um dia na Terra é um ano aqui, Tiff. Você acredita? Um ano. Sério? Sério. A gente pode... A gente sente como se estivesse passando um ano aqui, mas na verdade passa só um dia. Um diazinho. Uma coisa legal. Caraca, que louco. Sim, sim. Aqui a gente tá ficando câmera lenta aqui. Parece que a gente tá em câmera lenta. Mas não é câmera lenta não, porque a gente tá devagar mesmo. Nem se eu ficar 50 aqui, eu fico com o poder suficiente pra conseguir. Ah, inclusive, meu poder tá caindo já. Porque é muito difícil. Tiff, olha só. Ó, clica... Ai, meu Deus. Clica H. E aí você deixa 5. Beleza? Ah, tá. Pera. Tá, eu tô com 55 de TP. Vou testar agora como é que fununce aqui. Na verdade, Tiff, você deixa forte. Deixa forte o seu negócio. O seu TP. Porque aí, já que eu vou botar em você, aí você, tipo, perde menos vida, né? Pelo menos. Certo. Então só vem. Então só vai. Só... Toma! Toma! Ah, ferrou. Agora como é que... Eu vou botar até você agora. Tu... É só vim pra cá, ó. Vem, vem. Vai ali, ó. Ali no que eu tô apontando. Tá, eu tô indo. Nossa. Tive esse negócio demais. Agora vai mais rápido. É verdade, né? Já é devagar, normal, já. Agora com aquela roupinha ali. Isso é louco. Agora a gente fica mais lerdo ainda. Tipo assim... Té. Você tá assistindo como se eu tivesse no meu corpo, Tiff? Aham. Nossa, é difícil, hein? É, eu tô falando assim... Ah, e eu que tô assistindo 10 vezes isso daí. Agora você não pensou nisso, né? Aí é mais difícil ainda. Ai, tá vendo? Tô falando. Tô falando, moleque. Ah, eu sou muito poderoso. Que ninguém sabe. Vai. Ah, tá aqui, ó. Vai colocar aqui o pesão no corpo aqui, ó. Pá! Pá! Plane! Chuprado! 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 Eu só vou mandar aqui agora, meu amigo. Ô, Tiff! Ah, não. Eu achei que eu tava perdendo vida, Tiff. Nossa, eu tava... Nossa, eu achei que eu tava perdendo vida. Louco. Nossa, eu fiquei... Não, é porque ele tá abaixando uma barrinha amarela ali. Não sei se vocês estão vendo ali na direita ali. Ah, tá. Isso aí é o coisa. É tipo a estamina? Só a força, né? Não sei. É alguma coisa assim. Não sei. É alguma coisa assim. É uma coisa assim. É, mas... Eu vou continuar aqui, ó. 67, Tiff. Eu quero comprar o Potential Lock Primeiro, antes de a gente fazer isso aqui Porque aí a gente tem mais potencial Vai, Jeff, agora eu vou ter que Andar aqui por enquanto Mas, olha só, eu não sei qual que é Exatamente o que Dessas atributos aqui Qual que faz aumentar, assim, a força Concentração, que faz aumentar Mas eu tô ligado que dá pra gente ficar, tipo, forte o suficiente Pra andar normal aqui, tipo Dá pra te fazer isso Sério? Sério, tem como Vou duro que eu não sei como, mas tem como Eu sei disso Interessante, gostei Nossa, como é que você tá tão rápido, Jeff? É que eu tive a armadura, né, louco Sou muito cabeça louca, hein Pronto Nossa, você tava mó rápido, eu falei, ué, o Jeff Parecendo um carro de corrida Eu sou um carro de corrida, sou o Relâmpago Marquinhos É o Jeff, é o Jeff, é o Jeff, o carro de corrida Ah, é porque eu tô com o meu keys ativado Tá tudo explicado agora Por que que eu tô tão devagar Falou, falou Não, ah, o time tá ali já E olha quem tava do meu lado Não, sacanagem, sacanagem É Sacanagem, meu Deus Fui, tô aqui Nossa, e eu lembro, tá ligado, lá no desenho Como é que era o lugar Nossa, é tipo, é igual Igualzinho, só que tudo quadrado Mas é igual Eu lembro que lá tinha uma cozinha É meio óbvio, né, que é um jogo quadrado Não, é, não Não, não é, não é retângulo isso aqui, não Não é círculo, não Ah, pertenço Amigo, você viu que tem um piccolo aqui Tem um piccolo também? Meu Deus do céu Hoje tá todo mundo aqui Esse aqui é o que? É, negócio de autógrafo? Goku? Ah, tá, eu falei O Goku tá aí Como assim? Tá, vem cá Mas tem um piccolo aqui, ó Vem cá no nosso amigo Kami-sama Kami-sama Ah, mas você Você tem os TP suficiente? Acho que não Eu tenho Calma Quanto que é, pera? 65 Deixa eu ver aqui 65? É É, moleque doido Eu tenho 65 Ah, então vem cá Então, vem Lear skill Potential unlock Ah, acho que não tá me vendo Que nem tava acontecendo antes Vai no Kami-sama Eu tô aqui já Eu tô aqui O Kami-sama é esse verde aqui? Esse verdão aqui, ó Esse aí mesmo que você tá vendo Ah, agora tô te vendo Tô te vendo É, meu poder É que é meu poder mágico De magia Learn skill E Potential unlock Esse aqui? É, Potential unlock E agora, Tiff A gente meio que tem uma Um poder dentro de nós Destravado Um poder mais poderoso E acho que a gente consegue até Ah, a gente consegue Ó, carregar até 55 antes Agora, quer dizer Agora a gente consegue chegar até 55 Antes era até 50 Você percebeu isso? Hum, da hora Curti É, agora a gente tá mais Poderoso ainda, Tiff Mas, antes da gente Finalmente enfrentar O Pico O Pico, não Os inimigos daqui Eu acho que a gente Tinha que conseguir algum poder Tá ligado? Eu acho que a gente devia procurar O Aquele cara lá do casco Eu esqueci Eu esqueci o meu nome dele mesmo É Você vai perguntar pra mim Calma, calma, calma É Mestre Kami? Mestre Kami Exatamente Mestre Kami E a gente devia procurar ele Pra gente conseguir o Kami Kami Hameha Ou procurar o Goku também Que lhe serve Mas, apesar que Agora que eu lembrei Será que algum desses caras Ensina o Kami Hameha? Deixa eu ver Não Deve ser que eu vou ver no Vegeta Ah, não O O Strength Ele ensina o Kami Hameha Sério? Sim, sim, sim Mas o O Mestre Kami 684 Ah, tá bom Beleza Pode ficar aí A vontade Ok? Mota aí os carinhas Eu não sei se o Goku Ou O Mestre Kami Deve ensinar mais barato Algum coisa do tipo Mas, tudo bem A gente vai procurar eles E ver se a gente acha E finalmente A gente vai fazer também O treinamento Do Mestre Kami Pra gente ficar mais poderoso E finalmente Começar as missões E ficar muito poderoso Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau, gente Fui!